Estamos de volta para falar sobre como implementar a inteligência das florestas nas fazendas e na produção de alimentos, isso seja no campo ou na cidade. Esse é o desafio que a produtora Edmara Barbosa, da Nós Fazemos o Clima, vem conseguindo colocar em prática no interior de São Paulo e em outros estados também. E é com ela que eu converso agora ao vivo. Edmara, primeiramente, seja muito bem-vinda ao Planeta Campo. Um prazer falar com você. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui também. Edmara, agora conta pra mim como que é a sua produção hoje, né? Porque você não nasceu numa família de agricultores, por exemplo, né? Você foi se tornando uma agricultora, pegando gosto por isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as produções que você tem. Pois é, eu comecei esse projeto depois que eu fiz o Velho Chico, né? Depois que eu fiz a novela, eu entrei em contato, né? Através do que fazia a Dayana Andrade, com esse sistema agroflorestal sintrófico. Que tem essa proposta de fazer um plantio agrícola, trabalhar com agricultura e trabalhar também com conservação e regeneração dos ecossistemas, né? Eu fui, enfim, eu fazia muita parte da comunicação, né? Sempre fui, eu sou autora, né? Roteirista. E aí eu me embrirei mais nesse momento, nesse processo, quando o Felipe e a Dayana foram embora pra Europa pra fazer um trabalho lá em Portugal. E eu arrendei a Fazenda São Sebastião, que é de propriedade dele, que durante muitos anos tinha sido escola do Ernst Gates. E aí lá na Fazenda a gente já tem hoje uma produção razoável, assim, já com uma certa escala de banana e açaí. E o ano que vem a gente vai ter também cacau e café, que a gente já tá começando a partir da colheita. E a gente tem também limão e alguns cítricos, né? E a gente tá implantando outras áreas agora, né? Que a gente tem lá 25 hectares, mais ou menos, de produção, já área com produção. E são 160 hectares, né? E mais uns 100 reflorestados e uns 30, mais ou menos, que ainda é fácil. Legal, ou seja, o gosto pela arte acabou despertando aí no meio do caminho o gosto também pela produção e agroflorestas. Agora, um dos propósitos do seu trabalho hoje é espalhar modelos de agrofloresta Brasil afora. Como que isso vem sendo feito? Então, eu além dessa fazenda que eu tô falando dela, porque ela tem mais escala, né? A gente tem uma fazenda maior, uma área maior. Eu tenho o sítio do meu pai, né? Lá do Benítez do Barbosa, a gente tem um sítio em Sorocaba, que eu também tô investindo em seis modelos ali, pequenos, né? Menores, pra poder disseminar esse modelo lá na região de Sorocaba, que tá também impactada, né? Pela questão do desmatamento, de um lado, e das questões climáticas também, sofrendo um pouco com o seco e tudo. Eu montei lá um projeto pra poder criar ali modelos e também poder produzir um pouco, incentivar um pouco o comércio e a produção local. E eu tenho alguns projetos que eu presto consultoria, eu tô trabalhando na fazenda do Marquinhos Palmeiras, com um sistema, ele tem gado leiteiro e já é uma pessoa que há muitos anos, né? Trabalha com orgânico, já tem esse compromisso de preservação também da área, muitos anos. E eu entrei há uns dois anos, um ano e meio, mais ou menos, dois anos, com ele. Peguei uma área de dois metros, dois hectares e meio dele e tô fazendo, fiz um modelo, criei um modelo de IRPS, né? Onde a gente vai produzir madeira, fruta, né? O fruta e todo o sistema, né? Mas com foco, madeira, futebol, leiteiro. Legal. É, é uma área de passo por passo. E algum saco que a gente tem ali, que a gente vai conversar agora também com a fé e umas coisas na área dele. Legal. Agora é de maré. Desculpa, pode concluir. Não, então eu tenho essa parceria com o Marcos, eu tenho uma fazenda muito bacana lá, uma fazenda muito bonita já, de carne orgânica lá em Mato Grosso, né? Em Santa Fe de Poitinho, que é do Eduardo Cruzeta, que a gente presta a consultoria também. A gente vai, agora, já estamos em período de plantio, né? É um período de chuva. Então, a gente vai começar agora a incrementar um pouco mais o sistema que a gente criou lá também para pecuária e floresta. E tem umas áreas que são, que eu trabalho também com a parte socioambiental e a gente trabalha em parceria com o Instituto Homem Pantaneiro, lá de Mato Grosso também, do Coronel Rabelo. A gente fez uma área de reclorestamento, reclorestamos uma área que foi impactada pelo fogo, com foco em alimentação, em recuperar a área dos animais, então a gente chama de oásis animal. E que deu muito certo, a gente lá em quatro meses de plantio, a gente teve, a onça voltou para a área, significa que todo o sistema se reequilibrou, então se a onça está, todos os outros animais da cadeia também já voltaram. E a gente tem uma área demonstrativa, que é uma área de receptivo do IHT, e tem também mais duas áreas, uma no Guatós, que a gente está começando agora a pouco tempo, começamos a pouco tempo, e uma área na comunidade da Barra, onde a gente faz um trabalho de reflorestamento, de conscientização também, a gente ensina, é muito ligado na questão de formar as pessoas dentro desse sistema, ensinar a fazer, e também ao mesmo tempo a gente implanta a área para melhorar a condição alimentar das comunidades, que é muito importante. Muito bacana, muito legal, e legal esse case aí da onça-pintada, que voltou a aparecer na região, né, graças a esses sistemas. Edmara, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, muito bom falar com você, mesmo que rapidinho assim, mas obrigada pela sua participação, viu? Até mais. Muito obrigada, até logo, prazer, Isai. Prazer, tchau, tchau.